Rosilê Zélia dos Santos, de 65 anos, acompanha seu netinho de apenas 2 anos todos os dias para brincar no parque. Ela está feliz com um brinquedo novo instalado na praça. É muito bom, né? Um lazer, né, minha filha? Que é bom, porque daí sai também um pouco de dentro de casa. E dentro de casa eu fico muito estressado, né? Aí a gente vem pra aqui, tem mais criança, que ele já pode adaptar com as crianças. É bom, né? Fica mais esperto também. Eu mesmo estou muito contente com esse parquinho aqui, né? Sou vó, a mãe trabalha, aí eu venho pra aqui com ele. Estou bem contente. Foram instaladas redes novas na quadra de esportes, o novo barquinho e a nova iluminação. Essas são algumas melhorias da revitalização que será feita em várias praças do município. A quadrinha aqui de campo, antigamente, era feita com grama, né? Mas o gramado dela ficou um barro. Então a gente conversou com o prefeito e resolveu fazer de areia, né? A quadrinha de areia. Aquário de vôlei de areia também não existia. A gente viu um espaço legal ali, porque algumas pessoas querem praticar o vôlei de areia. Então vamos também entregar a quadrinha de vôlei de areia. E o parque existia, mas não estava em condições de uso. É até perigo pra integridade física das crianças. Então a gente está instalando agora, terminando também de instalar um novo parque para as crianças aqui na Pracinha. Todo investimento na cidade e essa revitalização, não só das pracinhas, como também das ruas, essa mobilização, essa mobilidade, ela foi planejada desde 2017. E a gente está conseguindo colocar em prática. E um dos planejamentos é a revitalização das praças, atribuindo aí à comunidade. Uma das primeiras praças e áreas de lazer do município a receber a revitalização foi essa daqui, do bairro Praça, onde as crianças contam com um novo parquinho. E por aqui, a diversão é garantida. É bom para as crianças brincar, né? Porque daí eles têm como brincar. Aí segue o domingo e não tem nada para brincar. Aí assim eles têm. Aí eles têm também que cuidar, né? Para não arrebentar, para não quebrar nada. Porque daí eles têm brincadeira para toda a vida, entendeu? Aí as bolas não caem na rua, porque tem a rida ali. Foi muito bom. E aí Tchau.